Sr. Rui Faria, qual é o ponto da situação neste momento e desde quando é que a vossa corporação está no terreno? Nós estamos no terreno desde ontem, ao fim da tarde. Após uma ronda no Conselho, a equipa que passou aqui pela zona dos cardais tratou um foco de incíndio aqui numa lixeira e que já estava com determinadas proporções. Foi quando avançámos com cerca de 10 homens para o local, mas o vento era a tal ordem que perdemos o controle. Tivemos com ele mais ou menos controlado, mas durante a noite, novamente o vento fez que perdêssemos o controle. O que tem é que isto propaga-se numa zona onde há muito mato, muita acássia. Não há outra coisa, se não acássia, há alguns eucaliptos, mas há muito acássia de tal maneira que nós não conseguimos entrar para fazer o combate. E isto é a dificuldade. Estamos neste momento, o fogo está a propagar-se para determinadas zonas onde vamos começar a iniciar o combate. Já estão a chegar máquinas para abrir os acertos de existentes, porque estão fechados de combate, e depois vamos começar a fazer o combate. E quantos os elementos e quantas máquinas vão ter aqui? Vão ter duas máquinas, uma que vai trabalhar aqui no lado de Santa Cruz e outra vai trabalhar aqui no lado de México, para nós fazermos os acertos para conter o fogo. Neste momento, Santa Cruz, julgo que deve estar com uns 10 ou 12 homens, e nós estamos aqui, vamos estar aqui com 8. No total falamos de cerca de 20 homens envolvidos nesta operação. Em duas frentes, é uma frente que é comandada pelos bombeiros de Santa Cruz, está sobre a propriedade dos bombeiros de Santa Cruz e outra por nós. Falava que o incêndio te flagrou numa lixeira, era um espaço já identificado? Não, não, é aquelas lixeiras que entram nos caminhos, não é? Vazam ali o lixo e depois pegam no fogo. Essas são situações que também as autarquias devem cautelar, no vosso entendimento? Não, mas repare, a autarquia tinha que ter fiscais, é quase, penso que é impossível, não é? A população é que tem que ter a consciência que há locais próprios para fazer de vazador. Na sua análise, este trata-se de um fogo que surgir de forma espontânea ou poderá haver mão criminosa? Isso é uma coisa que só as entidades competentes como a Polícia Social e a PSP, após a investigação, derão uma coisa. De qualquer forma, o que se pode dizer é que neste momento estão a preparar-se para poder chegar ao fogo à medida que ele vai se aproximando, mas não há habitações em risco, não há... Não, é isso mesmo, estamos a aguardar que ele chegue a local propício para nós combatirmos com o fogo. As máquinas é para preparar os assédios para nós podermos progredir aí com as viaturas e não há casas absolutamente nenhumas. O problema é que se o fogo descer para o lado de água de pena, poderá haver, mas está muito longe, muito longe das casas. O problema é que se o fogo descer para o lado de água de pena, poderá haver, mas está muito longe, muito longe das casas.